A tentativa de roubo aconteceu nesta agência do Banco do Bradesco, próximo à Praça Matriz, na cidade de Ângulo. Já não é a primeira vez que os bandidos roubam o banco. Tudo aconteceu por volta das três e meia da madrugada. Os ladrões não conseguiram levar nada desta vez. A polícia militar esteve no local. Exato. Os policiais acionados chegaram ao local, perceberam que houve o dano ao caixa eletrônico, porém foi verificado que os autores não conseguiram levar nenhum valor do local. Os policiais receberam a informação de um veículo que poderia ter sido utilizado pelos indivíduos na prática dessa tentativa de furto. E esse veículo foi encontrado na sequência e encaminhado para Santa Fé. Tenente, há possibilidade deste veículo estar envolvido neste roubo? Existe a possibilidade, tendo em vista que ele foi visto ali na região, na área urbana da cidade. E foi repassado então as características dele para a equipe policial. E na sequência as equipes acabaram localizando esse veículo e constatando que ele havia sido roubado no dia 26 na cidade de Santa Fé. O banco está assim, de portas fechadas e o caixa todo quebrado. Segundo a Polícia Civil da cidade de Astorga, foi encontrado vestígios de explosivos no chão da agência. Este veículo Gol foi roubado no dia 26 de junho deste ano. Ele seria utilizado no roubo a banco na cidade de Ângulo. Mas não deu certo, os ladrões acabaram não levando nada e abandonaram o carro próximo à cidade de Ângulo, em um distrito. Um agricultor acabou encontrando o carro e acionando as autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso. Todas as informações colhidas pela Polícia Militar foi repassada para a Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações. Exato, todas as informações que foram colhidas ali no local, pelos policiais que se encontravam de plantão, foram repassadas para os policiais civis e agora certamente seguirão as investigações para se verificar a autoria desse crime. Legenda Adriana Zanotto